Pessoal, eu já vou ensinar a vocês como ativar o modo loja na sua TV da Aiva Android. Então vamos subir aqui a tela e vamos localizar aqui pela engrenagem de configurações. Localizou aqui a engrenagem, vai apertar com o botão OK do seu controle e vai entrar aqui no menu completo da TV. Aqui você tem que descer até a opção aqui de preferências do dispositivo, vai clicar em cima. E aqui vai descer a tela e localizar pela opção aqui modo demonstração, vai clicar em cima dele. E aqui você vai clicar em cima do desligado e vai ligar ele. Aqui ligado e aqui descendo você vai selecionar aqui, você pode selecionar aqui se você quer que fique à esquerda ou na parte inferior. Eu vou colocar aqui na parte inferior. Feito isso, não precisa mais mexer em nada, é só apertar aqui a casinha do controle e voltar para a tela inicial. E aí em alguns segundos ele já vai ativar a função automaticamente, sem mexer no controle. Vamos aguardar. E beleza pessoal, já está aparecendo aqui agora na parte inferior da TV o modo loja. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!